E o Roda Roda Jequiti começa agora, agora o programa é diário com as consultoras da Jequiti. Se você ainda não é consultora da Jequiti, vem trabalhar com a gente, quem sabe é você que vai estar aqui no palco concorrendo a prêmios em dinheiro. Estamos com a Maria Luzinete, com a Ana Lina e a Adriana, bem-vindas. De que lugar do Brasil você é, Adriana? Santa Gertrude. São Paulo. E é consultora há quanto tempo da Jequiti? Dez anos. Adriana, começamos com você, me fala uma letra. A. Letra A, bem. Uma. E a Ana Lina, que é de São Paulo também, São Paulo capital. E a senhora é consultora há quanto tempo, Ana? Há 11 anos. 11 anos. Já vem de Jequiti desde o comecinho? Desde o comecinho. Gosta de vender Jequiti? Gosto. Alguma outra empresa te traz para um programa de televisão? Não. Tá gostando de estar aqui? Demais, ixi. Era o meu sonho. Era o teu sonho? Era. Boa sorte para você, Ana Lina. Obrigada, obrigada. Me fala uma letra. Letra L. Letra L? É. Letra L de Luiz, tem? Tem! 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 Agora vai tentar acertar. Tempo. Sabe. Não. Também não. Tá difícil. Só tem A e L. Au. Au. Sua vez, Maria Luzinete. M. M. É. M de Maria Luzinete, que é consultora de São Paulo há quanto tempo? Doze anos. Há doze anos. Tem M de Maria Luzinete? Tenho. Tenho. Valendo cinco mil reais. Tempo. Sabe. Não sei. Não. Passou para a Dri. Vai lá, Dri. Uma letra. O. Letra O de Otávio. Tem? Tem. Dri, cinco segundos. Tempo. Não sabe. Não sabe. Voltou para a Annalina. Annalina, uma letra. Letra E. Letra E de Eduardo. Tem? Não. Não. Maria Luzinete, sua vez, uma letra. K. K? Hum. K de KK? Tem? Sua vez, Dri, uma letra. I. I de Índio. Tem? Tem. Ah, tá. Já sei. Cinco segundos, tempo. Sabe. Sei. Vai. Alumínio. Alumínio. É isso? É. Levou cinco mil reais a Adriana. E vamos ao anúncio da Jequiti. E voltamos com a segunda rodada. Quem começa é a Briena. A Briena, a dica é sobremesas. Pode rodar. Vai lá. Mil reais, uma letra. A. Letra A. Tem? Tem duas? Tem. São três tipos de sobremesa. Vai lá, Adri, roda a roleta da Jequiti. Vai com força. Valendo 200 reais uma letra. E. E. Letra E de Eva. Tem? Três. Três. Vai lá, Adri, roda a roleta da Jequiti. Adriana Galdino, que é de Santa Gertrude, São Paulo. Ai, não, não, Adri, perdeu. Perdeu e passou pra Annalina. Roda a Annalina a sua vez. Roda a roleta da Jequiti. Não parem, não perde. A Annalina que é de Campinas, 200 reais uma letra. Letra N. Letra N de Noel. Tem? Tem uma. São três tipos de sobremesa. Roda a Annalina a roleta da Jequiti. Cinquenta reais uma letra. Letra O. Letra O de Otávio. Tem? Um. Já sei a segunda. Vai lá, Ana, roda. A Ana, que é consultora há 11 anos da Jequiti, e parou 900 reais uma letra. Letra R. Letra R de rato. Tem? 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 Vai lá, Ana, roda a roleta da Jequiti. Não para, não perde. Ai, passou. Passou para a Maria Luzinete. Maria Luzinete, roda essa roda. Vai, Maria Luzinete. A Maria Luzinete, que é de São Paulo, consultora. Valendo, vai, vai, vai. 550 reais uma letra. T. Letra T de Taturana. Tem? Tem duas? Tem um T na segunda, tem um T na terceira. Eu não gosto dessa sobremesa da terceira. Não é doce. Faz bem. A segunda eu gosto, todo mundo gosta. A primeira? Não abriu nenhuma? Vai lá, Maria Luzinete, roda a roleta da Jequiti. Tá com 1.100 reais. 850 reais uma letra. G. G. Tem? Tem? Pode rodar, Maria, sua vez. Roda, roda. Roda a roleta da Jequiti. Não, não passa. Não, 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 não. Passou. Passou pra você, Dri. Roda. Ai, 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 ai. Passou a vez. Annalina, sua vez. Roda. 800 reais uma letra. L. Letra L de latino. Tem. Hum, latino. Tem entre o E e o A na terceira palavra. Não tem na segunda. Na primeira, não sei. Tem na primeira, painel? Não. Ah, não tem. Sua vez ainda, Annalina, roda a roleta da Jequiti. A Annalina, que é consultora. 500 reais uma letra. Letra I. I. De ideia. Tem. Tem. Duas. Foi pra 2.950 reais. Roda, Annalina, a roleta da Jequiti. Vai com força. Não passa, não. Valendo 600 reais uma letra. Letra S. Letra S de... Saudade. Saudade. Tem. Tem uma. Tem. Tem. A Ana, vai com força. Parou na Jequiti. 500 reais uma letra. Letra... Uma letra, Ana. V. 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 De. Vitor. Tem. Sorvete. Gelatina. Roda a roleta da Jequitiana. Tá com 4.050 reais. Parou no SBT valendo 500 reais uma letra. Uma letra, Ana, Alina. Eu ponho um M, mas tenho certeza. O M? É. Tem M, painel? Tem. Tem. Valendo 4.550 reais. Tempo. Podinho. Vai. Vai, Ana, Alina. Qual é a palavra? Pudim, não é? Pudim? É. Pudim. E a segunda? Sorvete. E a terceira? Gelatina. Pudim. Sorvete. Sorvete. E gelatina. É isso, painel? É isso! Ganhou 4.700 reais, Ana Alina! E vamos ao anúncio da Jequiti. Quer transformar sua vida? Vem pra Jequiti. Conquiste sua independência financeira. Trabalhe com produtos incríveis de maquiagem, cosmética e perfumaria. Concorra a prêmios e realize seus sonhos. Seja uma consultora de Jequiti. Sonha que dá! E voltamos com a terceira rodada. Quem começa é a Ana Alina. E a dica é aeroporto. Pode rodar, Ana, a roleta da Jequiti. A Ana Alina, que é de Campinas, São Paulo, parou no SBT, valendo 500 reais, uma letra. Letra I. Letra I de índio. Tem duas. Um I na primeira, um I na segunda. Pode rodar, Ana Alina, a sua vez ainda. Roda a roleta da Jequiti. Vai rodando. 150 reais uma letra. Letra O. O. Letra O de Oscar. Tem. Uma. São duas coisas que tem em um aeroporto. Vai, Ana, a sua vez ainda. Roda a roleta da Jequiti. Não passem, não perde. 200 reais uma letra. Letra L. Letra L. N? É. N de navio? É. Tem? Não. Passou pra Maria. Vai lá, Maria, roda, roda. Roda, Maria. Valendo 300 reais uma letra. G, Rebeca. Letra G? É. De gatinho? Pode ser. Pode ser? Pode. Tem painel G de gato? Tem uma. E! Tem um G. Um G na segunda palavra. Vai lá, Maria. Roda a roleta da Jequiti. Não passa, não para. Vai com força. Valendo 250 reais uma letra. Ai, meu Deus. Você não quer a musiquinha, né? Hã? Musiquinha. Você não vai entrar na musiquinha do intervalo. M. Letra M. Letra M tem? Não. Dri, passou pra você. Roda a roda. A Adriana, que é de São Paulo, consultora da Jequiti, parou nos 50 reais uma letra. E. Letra E de? Escola. Escola. Tem? Tem! São duas coisas que tem no aeroporto. Eu não... Ah! Já sei a segunda. Já sei a primeira ainda não. Vai, Dri, roda a roleta da Jequiti. Não, 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 não. Ai, passou, Dri. Passou pra... Agora nós vamos indo só no rumo. Annalina. Roda a roleta da Jequiti. Ai! Valendo 800 reais uma letra. Letra A. A? Tem. Tem na segunda. Tem dois A's na segunda. Tem na primeira? Tem! Tem! Já sei. Eu acho que eu sei a primeira. Eu não sei ainda. Se for o que eu tô achando... Tenho uma... Oi? É isso? Ana, roda a roleta da Jequiti. Vai! Vai, 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 vai! Valendo 100 reais uma letra. Letra T. T? De tatu? Pode ser. Tem? Tem. Tem. Vai lá, Ana, roda a roleta da Jequiti. Parou no baú da felicidade. 500 reais uma letra. Ai. Concentra, Ana. Letra P. P? Tem? Eu acho que tem. Painel. Tem P de pato? Tem. Tem. Tem dois. São duas palavras que tem... São duas coisas que tem no aeroporto. Você não veio de avião, né? Mas não tá difícil. Vai lá, Ana. Roda a roleta da Jequiti. Não passa, não perde. Tá com 4.650 reais. Ai, não, não, não! Não! Passou, passou pra Maria Luzinete. Vai lá, Luzinete, sua vez. Roda a roleta da Jequiti. 500 reais uma letra. C? C? Não. Tem painel? Não. Dri, sua vez. Roda, roda. Vai. 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 Vai rodando, vai ganhando. Não para e não perde. Valendo 150 reais uma letra. S. S tem. Tem S e S. S e S. Vai lá, painel. Pode colocar. Tem trem. Levou, Dri. Valendo 500 reais, tempo. Sabe? Sei. Pista e passageiro. É isso. Pista e passageiro. Levou ali. E vamos ao anúncio da Jequiti. E vamos ao anúncio da Jequiti. E vamos ao anúncio da Jequiti. Nova fragrância, Eliana Quartzo, por Jequiti. Sonha que dá. Acabou. Tchau, Rebeca. Tchau. Foi um prazer falar com você. A Dri fica com 5.500 reais. E eu fico escutando. Você vai levar 4.700 reais. Ai, obrigada, amor. Dá um abraço ao seu pai, viu? Na sua mãe. Fala pra ele que eu tenho um grande sonho. Socorro! Um grande sonho de ver ele, viu? Obrigada, viu, Ana Nina? Mas eu ainda vou com ele. Se você, eu vou voltar aqui. Ganhou 4.700 reais. Vai por ali. Não, eu fiz aquela essa noite. Não, ganhou 4.700. Você jogou bem. Que bom. E a Maria? A Maria levou quanto? Maria? Eu já fiquei feliz só de te conhecer. Obrigada, dona Maria. Você faz um favor pra mim. Dá um abraço, um beijo no Thiago e na Patrícia, que eu amo ela. Obrigada, dona Maria. Obrigada. Você ganhou 2.000 reais. Tá bom, amor. Bom prêmio. Mas quem ganhou mais foi você, Dri, com 5.500 reais. Vamos tentar dobrar esse prêmio. Escolhe aqui. A Dri escolheu o envelope número 7. Segura aqui, Dri, seu envelope. Vem comigo. Me espera aqui. E eu já volto. Vou falar dos perfumes, dos lançamentos da Jequiti. Só a Jequiti está com o perfume do Cristiano Ronaldo. Por 159,90. Leva 16 cupons pra participar da Palavra Misteriosa e o perfume do Cristiano. Não dá pra ter o Cristiano, mas dá pra ter o perfume dele. Bom, bem bom, bem bom o perfume dele. Olha que linda a caixa. Dá pra ver? Ó. O perfume da Eliana. Também lançamento da Jequiti por R$104,90. Leva 11 cupons pra participar da Palavra Misteriosa e um do Roda. O perfume da Patrícia. Olha que lindo o perfume da Patrícia. Eu acho lindo esse vidro. Por R$94,90, leva 10 cupons pra participar da Palavra Misteriosa e um do Roda. E as colônias de R$12,00. Tem feminino, tem masculino. São quatro opções de R$12,00 pra você. Leva dois cupons pra participar da Palavra Misteriosa e um aqui do Roda Roda. Vamos lá, Dri. Vem pra cá. Dri, escolha o envelope número 7. A dica é cinema. Quatro consoentes e uma vogal. L. L de lápis. R. R de raiz. M. M de Maria. E S. E S de sapato. E agora uma vogal. A. Vogal A. A dica é cinema. Você já ganhou R$5.500. Se você acertar, vai levar R$11.000. Vamos lá? Tem L? Não. Tem R? Tem. Tem. Tem M? Tem M? Tem S? Não. Tem A? Não. Só tem R. Valendo R$11.000, tempo. Sabe? Não sei. Não sabe. Eu também não sei. Não sei. Tá difícil. Só tem um R ali. Quem? Sabe. Ali, ó. Você de preto, no fundo. Como você chama? Carla. Carla? Carla. Sabe? Qual? Projetor. É. Projetor. É isso? É isso. Ganhou R$100 a Carla. Mas a Dri ganhou R$5.500. Um bom prêmio também, né Dri? Quer mandar um beijo pra alguém? Pros meus filhotes que ficaram em casa e o maridão. E um beijo pra quem está em casa. Tchau.